Olá pessoal do canal do Professor Fabinaccio, estou aqui para falar de um edital que eu tenho muito carinho, né? Que é o edital da cidade de Cubatão, cidade que eu nasci, cidade que eu fui secretário de educação, vereador, né? Cidade que abrigou a minha família, enfim. Então eu tenho um carinho muito grande por essa cidade, fui chefe de gabinete, passei aí por várias coisas e tenho um carinho muito especial por Cubatão e olha só, saiu o edital, né? Saiu o edital. Então eu vou falar para vocês do edital de Cubatão, edital interessante, né? Aí você que estava na expectativa, aguardando, olha ele aqui, né? O edital da Prefeitura Municipal de Cubatão, o concurso 4 de 2023, né? Então quem é a banca é o IBAM, o IBAM que sempre, Instituto Brasileiro de Administração, sempre está fazendo os concursos lá de Cubatão, né? Faz ali da região também da Baixada Santista. E olha aqui, professor de ensino fundamental, olha o número de vagas, gente, 50 vagas. Se tem 50 vagas, vai chamar mais, né? Diploma de curso de nível superior, registrado no MEC, licenciatura plena em pedagogia, coabilitação para séries iniciais, diploma do curso normal ou magistério nível médio, diploma do curso normal de nível superior. Olha o salário, 6.673 por 36 horas, cargo horário de ingresso. Bem interessante, né? Claro que a gente sempre quer que o professor ganhe mais, mas se a gente comparar aí com alguns editais que eu tenho analisado, o salário está acima das outras cidades que eu tenho analisado aqui no canal, né? A gente sempre quer mais, né? É claro. Professor de Educação Especial, diploma de nível superior, devidamente registrado no MEC, licenciatura plena em deficiência auditiva, intelectual e visual, curso de aperfeiçoamento em libras de 120 horas, realizado em associação de surdos ou instituição formal de ensino, ou licenciatura com pós-graduação Lato Senso em educação exclusiva. E tem um E aqui, né? E, curso de aperfeiçoamento em libras com 120 horas, realizado em associações de surdos ou instituição de formação de ensino. Olha o salário aqui, 6.897,71,36 horas, né? Então, é aí, a galera de Cubatão me mandou editar, a Elza me mandou editar, obrigado, Elza. Já estou aqui falando dele. PCD, 5%, candidatos negros e afrodescendentes, 20%, né? O vencimento referente ao mês de setembro. Ainda tem vale alimentação, vale refeição. Deve dar em torno de uns mil e poucos reais, né? Os dois, um é 500, outro é 600, eu não lembro direito os valores, mas é algo por aí, depois o pessoal vai comentar aí. Vale transporte e assistência médica opcionais, né? Então, aqui o concurso de Cubatão, que tem aqui os anexos, né? Que tem as suas provas, entrega de títulos, as instruções especiais quanto à inscrição. A inscrição é sempre no site do IBAN, né? Então, IBAN, tracinho SP, você já deve conhecer, né? Então, você vai fazer sua inscrição lá. As condições são aquelas que a gente está sempre comentando, né? Ser brasileiro, ter idade mínima de 18 anos, as obrigações aí com a justiça eleitoral, militar, né? Tudo certinho, não haver sofrido aí qualquer penalidade que te incompatibilize para o serviço público, realizar os exames médicos, enfim. Tem que estar no gozo dos direitos civis e políticos e estar aberto aí do dia 7 de outubro até 9 de novembro, né? Então, aí um período bastante bacana para você fazer inscrição. Professor todos, 92 reais, né? A inscrição é um pouco cara, mas vale a pena. Olha aqui o endereço eletrônico do IBAN, né? IBAN SP tracinho concursos, né? Falei outra coisa, né? IBAN SP traço concursos.org.br Lá você vai acompanhar, né? Toda a sua inscrição, onde vai fazer prova. É sempre pelo site, né, gente? Sempre pelo site. Se você tem algum tipo de deficiência e necessite de condição, ou não, né? E necessite de condição especial. O que é essa condição especial? Preciso de uma prova ampliada, preciso de uma acessibilidade, de um ledor, de um intérprete de libras, enfim. Você vai mandar via SEDEX, né? SEDEX, tá? Não é aí por e-mail, nem no site. Aos cuidados do departamento de concursos, tá? Colocando ali quais são as suas necessidades especiais para realizar essa prova. Claro que você precisa ter ali uma questão médica, né? Algum documento aí que você precisa enviar, certo? Se você foi jurado também, você tem que mandar, porque isso conta aí no seu critério de desempate. Isenção da inscrição, né? Então, se você é doador de medula óssea do redome, né? De acordo com a lei municipal aí, você pode pedir isenção, né? Então, aí você tem que colocar lá a cópia do RG, cópia do CFF, cópia de cadastro, né? De doador ali, de medula do redome e cópia do comprovante de doação de sangue, né? Por, pelo menos aí, uma doação nos últimos 12 meses, né? Se você se enquadrar nessas condições, você pode aí pedir a isenção do pagamento do valor. No site, nos dias 10 e 11, né? Sempre rapidinho aí, pra você pedir. Aí você vai localizar o link lá e vai pedir, né? Um e-mail, vai enviar um e-mail, concurso.com.sp.gov.br Com a seguinte inscrição no assunto. Isenção do pagamento de inscrição edital 4 de 2023. Aí vai ser analisado, o resultado sair dia 25 do 10 de 2023. Se for indeferido, você tem prazo para recurso, como tudo no concurso, né? Você sempre tem um prazo ali para o recurso, tá? Então, claro que sempre você tem que prezar pela veracidade das informações, né? Se for verificada a qualquer tempo, fraude, falsidade, isso pode te ocasionar aí um problema que vai desde o cancelamento da sua inscrição, ou mesmo pós, né? Problemas aí na sua nomeação, tá? Então, é seguir sempre os trâmites corretos, né? Procedimento pela inscrição no site do IBAN, que eu já falei aqui, IBAN SP-5 concursos, do dia 7 até o dia 9. Você vai acessar lá, vai ler aqui o edital. Eu sempre falo que você começa bem uma prova quando você lê o edital, né? Lê o edital, lê com calma. Aqui a gente faz comentários breves, né? A intenção aqui é mostrar para vocês algumas coisas, né? Às vezes tem gente que tem mais experiência em concurso, tem gente que tem menos experiências em concurso e o objetivo do meu canal é atender a todos os públicos, né? Às vezes eu falo coisa bem básica, bem óbvia, né? Mas para quem está começando, não é, tá? O IBAN e a prefeitura não se responsabilizam por pagamentos feitos em lotéricas, lojas, supermercados. Procure sempre pagar ali no aplicativo do seu banco ou mesmo na agência bancária. Não pode fazer pagamento via DOC, transferência eletrônica, né? Cheque, né? Tem gente que usa cheque ainda, mas não pode, tá? Porque senão pode dar aí algum problema. E claro, no site você vai conseguir conferir se sua inscrição foi deferida, né? Para acompanhar a situação de inscrição, poderá ser feita a partir de dois dias úteis, né? Então se você fizer a inscrição hoje, daqui a dois dias úteis, né? Você vai conferir lá que a sua inscrição está tudo certinho. Tem aqui o e-mail de atendimento do IBAN, né? Atendimento, arroba IBAN, SP, tracinho concurso. Ah, tem dúvida? Não deixe sua dúvida, mande lá para o IBAN, né? Olha, as provas, vai ter dois blocos, né? Uma de manhã, outra de tarde. Então ensino fundamental 1, provavelmente de manhã no bloco A e educação especial no bloco B. Candidato com deficiência serão reservadas aí 5% das vagas, né? As pessoas que realmente têm deficiência, aquelas deficiências que são consideradas em lei, que têm laudo, né? Tudo certinho. Aí você tem que mandar esse laudo também via SEDEX. Lá, tudo SEDEX aqui. Não tem aqui nada, é, aqui nesse caso, né? Não há aí, é, nada pela internet. É via SEDEX. Você tem que mandar o documento via SEDEX. Preste muita atenção nisso. As inscrições deferidas, né? É, está previsto aí para o dia 17 do 11 no site do IBAN, né? As solicitações deferidas e indeferidas, tá? Solicitações indeferidas. Aí você pode também entrar com recurso. Mas lembre, você tem que, né? Ter realmente aí uma deficiência para poder fazer inscrição nisso. Candidatos afrodescendentes. Você tem aí a proporção de 20%, né? Então o candidato que se inscrever como negro concorrerá em igualdade negra e afrodescendente e igualdade de condições com o marco, com os demais candidatos no que diz respeito à avaliação das provas. Para concorrer às vagas, o candidato deverá especificar no formulário de inscrição a sua opção, né? As vagas reservadas, liberadas se não houver corrida inscrição no concurso, aprovação de candidatos nos termos do parágrafo 2 da lei municipal, né? Caso não tenha, o que não acontece, né? Mas está previsto aqui no edital, tá? E também aí a divulgação dos inscritos a partir do dia dos deferidos ou indeferidos, né? A partir do dia 17 do 11. E aí, claro, também pode fazer o seu recurso caso não seja aceito, né? A seleção será feita da seguinte forma. Prova objetiva de caráter eliminatório e classificatório e prova de títulos que é meramente classificatório, né? Professor, eu não tenho título. Tem problema? Nenhum, né? Nenhum. É que você não vai somar os pontos de título, mas você pode participar normal. Olha aqui o que cai de ensino fundamental. Língua portuguesa, matemática e informática. 18 questões valendo 1 ponto cada uma. Então, aqui, né? Interessante aí pra você já pensar a sua estratégia de prova. Eu sempre falo, gente, que a gente quando faz uma prova, a gente tem que ter uma estratégia, né? Recentemente eu fiz o concurso de Peruíbe pra supervisor. E eu fui com uma estratégia na cabeça, porque lá tinha RL, raciocínio lógico. E eu não sou lá muito raciocínio lógico, não é muito o meu forte. Aí eu falei, bom, eu tenho que tentar aqui, tinha 5 questões, eu falei, tem que tentar aqui acertar aí, né? Ou 5 ou 4. Então, eu me preparei pra isso, por quê? Porque eu sei que nessa área muita gente tem dificuldade na matemática, no raciocínio lógico, né? Outros são bons, mas foi certa a minha tática, porque eu fiquei ali nas primeiras colocações, né? Na primeira eu fiquei em quarto, depois com a correção da dissertativa, acabei pulando pra primeiro. Mas o que que acontece? É estratégia, né? Estratégia é tudo, gente. Às vezes não é só a quantidade de estudo. Isso é importante, acumular conhecimento, conhecer a banca. IBAN já fez várias provas, tem análise no meu canal, tem perfil da banca no meu canal. Dá pra você ali ter uma noção. Não é a minha banca preferida, porque eu tenho uma certa dificuldade com o IBAN, né? Tanto é que no concurso de Cubatão acabei passando, mas não passei ali nas primeiras colocações. Ao contrário dos recentes que eu fiz de Santana de Parnaíbia e de Barueria, onde eu fiquei ali entre os primeiros colocados no cargo de supervisor, né? Então, a cidade que eu tanto queria, né? Mas não consegui. Bom, mas é assim, língua portuguesa, matemática e informática, você tem 18, né? Conhecimentos de legislação pedagógico específico, 32, valendo dois pontos. Então, aqui você tem uma carga maior, né? Então, por exemplo, legislação é uma coisa que eu falo que, gente, dá pra você acertar bastante, né? Porque é uma coisa bem ali específica. Então, dá pra tentar garantir pontos importantes. E educação especial tem língua portuguesa e informática, fugiu, não tem matemática, né? Pra galera comemora aí. Um ponto e conhecimentos específicos e pedagógicos, valendo 30... Tem 32 questões, valendo dois pontos. Ó, as provas terão duração de três horas e meia. Cada questão apresentará quatro opções de resposta. E se não tiver 50%, já tá eliminado, né? Precisa tá ter 50%. Pra ser considerado habilitado, você tem que ter os 50%, que nós já falamos. E tem que estar entre os 262 candidatos com melhor nota. Olha aqui o professor. Então, você tem que estar nessa posição. Não adianta ficar em 263, 280, 300, porque você está fora se você não ficar, né? Nessa posição... Entre os 262 com a melhor nota na lista geral. E os 18 na questão da pessoa com deficiência. E entre os 70 candidatos afro e negros, né? Negros e afrodescendentes. Também, desde que você acerte no mínimo 50%. E se não tiver 70 que acerte 50, ou 262 que acertem 50, essas pessoas estarão desclassificadas, tá? Então, precisa ter 262 candidatos com mais de 50%. Se não, 50% é o primeiro critério, só pra deixar bem claro. Depois, 262. Como é um concurso que vai atrair muita gente, é muito difícil que você não tenha 262 candidatos com mais de 50%. 18 candidatos com deficiência com mais de 50%. E 70 candidatos negros e afrodescendentes com mais de 50%. Provavelmente, vai ter muito mais, né? Então, é uma briga aí. É uma disputa interessante. E é uma disputa dura. E 32, você tem que estar entre os 32 de melhor nota na educação especial, ou entre os dois candidatos da pessoa com deficiência, ou entre os oito da lista especial de negros e afrodescendentes, tá? A prova tá prevista pro dia 3 de dezembro, né? O local da prova será publicado no dia 24 de novembro, no site do IBAN, e também no site da prefeitura, que é cubatão.sp.gov.br, tá? Qualquer dúvida, né? A banca fala que a comunicação é via e-mail, é meramente informativa. Então, assim, você tem que olhar o site, gente. Ah, não recebi e-mail. Não conta com isso. Você tem que olhar o site. O candidato tem que chegar com 30 minutos de antecedência, né? Aqueles padrões ali, sempre documento com foto, né? Aqueles documentos básicos, RG, né? Sempre se organize pra chegar com tudo isso pronto. Conheça o local, vá com o documento com foto. Deixa tudo isso preparado um dia antes, pra você não ter desespero, né? No dia, comprovante de inscrição. Se você quiser levar, eu, por exemplo, não levo. Nunca tive problema, mas se você quiser levar, é importante também, né? Então, aqui, no dia da realização das provas, né? Se tiver algum problema lá, mas é sempre você bom verificar isso antes, né, gente? Não vai deixar ali pro dia da prova. Não pode usar qualquer aparelho eletrônico, né? Gravador, agenda, tablet, notebook, calculadora, receptor de qualquer tipo, celular tem que ser desligado, né? Tira os alarmes, né? O pessoal gosta de deixar os alarmes lá, dá uns perrengues de vez em quando, né? Atenção na hora de preencher a folha de resposta, porque ela não tem troca. Então, você precisa ter muito cuidado, preencher lá os alvéolos de tinta preta ou azul, né? Com caneta esferográfica. Então, sempre esses cuidados. O que eu mais ouço é assim, Ai, professor, na hora que eu fui passar o gabarito, eu errei, troquei, e aí, né? Perde. Só pode sair após uma hora e meia e levar o caderno de questões de prova. Os dois últimos ficam lá, né? Pra assinar os lacres das provas, etc. Prova de títulos, né? Haverá para todos os candidatos habilitados na prova e naquela proporção que eu falei, né? Então, dos duzentos e poucos lá, né? Já nem lembro, mas duzentos e sessenta e dois, eu acho, né? Para os cargos de professor, tá? Então, somente aqueles que forem habilitados, tirarem mais de cinquenta por cento e tiverem dentro daquele limite de classificação, poderão aí levar os títulos, né? Quais são os títulos? Doutor, estricto senso, valendo cinco pontos, né? Diploma, acompanhado do certificado histórico escolar, pós-graduação, de mestrado valendo três e especialista, você pode, aquela de trezentos e sessenta, você pode apresentar duas, né? De valendo cada um ponto, somando aí dois pontos, né? Então, sempre reconhecido pelo MEC, né? Ministério da Educação, tudo certinho. E aí sim, você vai mandar isso por e-mail. Esse é por e-mail, não. Esse pela internet, desculpa. Não, não por e-mail, pela internet, né? No site, no ato do envio dos títulos, o candidato deverá preencher o formulário constante do anexo 4, tá? Então, esse aqui é pelo site, tá? Esse sim pelo site, não pelo e-mail, tá? A classificação, né? Você vai ter a lista de classificação com a nota final ali, né? E aí, claro, vai ter as listas também das pessoas com deficiência, dos negros e afrodescendentes. Aqui, né? Os critérios de desempate, prevalecendo aqui o estatuto de idoso. Então, quem tiver mais de sessenta anos, né? Depois, o candidato com o maior número de pontos na legislação específico, de pedagógico legislação, né? Candidato com mais na língua portuguesa e assim sucessivamente. Recursos, né? Sempre de dois dias, né? Aqui, recurso da isenção, né? De pagamento e todos os recursos que você for enviar. Sempre o recurso, gente, ele tem que ser objetivo, respeitoso, né? Então, se você ataca a banca, se você começa lá a criticar um monte de coisa que não tem nada a ver, você já tem o seu recurso indeferido. Então, o recurso é sempre uma coisa bem pontual, bem formal, bem concisa, objetiva para que você tenha a chance de que seu recurso seja apreciado, né? Então, tem que ter esse cuidado aí. Convocação e posse aqui é alegria, né? Quando você já passou, aí os documentos que você tem que levar, todas as coisas que você tem que fazer, exame, enfim. Então, isso você deixa para depois, né? Deixa para depois, porque isso aí é para frente, né? E vamos para a parte bastante interessante aqui, né? Que é o que faz o professor. Isso aqui também o pessoal já conhece, né? Professor de educação especial, professor de ensino fundamental. Então, conforme aí o artigo 10 da lei complementar 22, certo? E professor de ensino fundamental. Aí vem as questões de português, né? Ali da banca e ban, né? Interpretação de texto, ortografia oficial, acentuação gráfica, pontuação, classes gramaticais, concordância verbal nominal, programas, pronomes, programas, ó. Emprego e colocação regência nominal. E matemática, né? Conjunto de números naturais, forma decimal, porcentagem, resolvendo problemas. E aqui, gente, ó, quero falar uma dica para vocês, né? Não dá para menosprezar a matemática, tá? Tem muita gente que fala assim, não, matemática eu vou ver o que vai dar, vou chutar tudo. Não faça isso. Algumas coisas você tem que saber. Regra de 3, porcentagem, né? Ali, sistema monetário brasileiro, umas noções de comprimento, superfície, volume, figuras geométricas. Tem coisa, gente, que é preciso você dedicar um pouco para você, né? Não ter uma, poxa, acertar duas de matemática. Uma e você cai muito na classificação, né? Então, tem que buscar, se essa é a sua dificuldade, né? Vai investir um tempo ali para você melhorar o seu desempenho na matemática. Eu sei porque eu passei por isso. Então, eu estou dando uma dica que eu senti na pele, né? Na minha vida de concurseiro, começou lá em 2017, né? Assim, sério. Aquele concurseiro focado. Aquele que vai para a prova, conhecendo o edital. Aquele que sabe, pelo menos, o que vai cair. E estudou ali, não todo o edital, mas boa parte, né? Muita gente fala assim, Fábio, eu vi que você foi primeiro lugar em alguns lugares, né? Ah, é difícil. Você leu o edital inteiro? Você estudou tudo? Não, gente. Em todos os primeiros lugares que eu fiquei, eu nunca consegui estudar o edital inteiro. Mas, eu consegui ali, tentar absorver a maior parte do edital. Pelo menos os conceitos, investir, fazer uma estratégia, organizar um estudo. E, claro, aí você vai acumulando, né? Aí, depois fica mais fácil. Mas, é importante você ter uma estratégia de prova, tá? Confiar, né? Também. Tem muita gente que vai para a prova, já vai perdendo, né? Ah, não vou fazer, mas eu sei que não dá. Sei que é difícil. Sei que não sei o quê. E vai se auto-desanimar. Eu falo que é o auto-eliminação, né? Ah, já vou me eliminando do concurso. Não, cai matemática, matemática eu sou ruim. Então, a pessoa já começa um processo de negativação, que não é bom, né? Não é bom. Você tem que ir para um concurso com animado, com força, com vontade, né? Tem que se preparar também, né? Porque não é fácil. Não dá para ir lá de aventureiro. Informática, sistema operacional, né? Microsoft Windows, Office Word, editor de texto, Excel, Internet e ferramentas do Office 2013 e 2016. Professor de educação especial, também aí segue a questão da língua portuguesa, a mesma, e claro, informática também, né? Hoje até falei para os alunos, né? Estava falando isso, falei, gente, tecnologia agora não tem jeito, né? Está em todas as profissões. A gente precisa pensar nisso. Conhecimentos de legislação pedagógicos, olha aqui, para o cargo de professor todos. Legislação federal, constituição, né? Então, artigo 5, artigo 37 ou 41, que vai falar ali da estabilidade, estágio probatório, etc. 205 a 214, né? O 227 a 229. Artigos importantes aí, o 205 a 214, falando de educação, né? Tem novo Fundeb aí no meio, o 212-A. Tem a LDB, que tem alterações já de 2023, né? A 939496, né? Lei Federal, a LDB, ou LDBEM, como alguns gostam de chamar, o ECA. E aí cai do 1 ao 6, né? Aquela introdução do ECA ali, quem é criança, quem é adolescente. Do 15 ao 18, do 53 ao 69, falando da educação, depois do Conselho Tutelar, enfim, coisas que dizem respeito à educação. A 13146, a Lei Brasileira de Inclusão com Pessoa com Deficiência, que tem no meu canal, tem no meu canal. A 13.005, que é do Plano Nacional de Educação, de 2014, né? Eu estou pensando em gravar essa aí também. 10.00793 de 2003, né? Que altera aí a redação do artigo 26 do artigo da LDB, né? Então, também a 10.00639, que fala da história e cultura afro-brasileira, estabelecendo ali as diretrizes. A 11.645, que vai falar as diretrizes da educação nacional também, com relação à história e cultura afro-brasileira. o Decreto 6949, que é a Convenção dos Direitos das Pessoas com Deficiência, né? Esse é o protocolo facultativo. Eu acho que tem lá no meu canal também, Base Nacional Curricular, tem no meu canal. A Resolução 4, das Diretrizes Gerais da Educação Básica. A 2, de 2017, Implantação da Base Nacional Comum Curricular. A 1, de 2021, né? Educação de Jovens e Adultos, e Alinhamento da Política Nacional de Alfabetização, e a Base Nacional Curricular. A 1, de 2004, que é as diretrizes étnico-raciais para história e cultura afro-brasileira, ou Currículo Paulista, né? Currículo Paulista aí, que está caindo bastante agora. As leis municipais, né? A Lei 325-59, Estatuto dos Funcionários de Cubatão. A 22, de 2004, o Estatuto e o Plano de Carreira do Magistério, o Regimento Escolar de Cubatão, o Decreto Municipal 10-684, né? A Resolução 15, então tem muita coisa no meu canal de Cubatão, né? É, tem bastante, ó. Isabel Alarcão, aí vem para os pedagógicos, tem no meu canal. Professores reflexivos em uma escola reflexiva, a Inclusão Social na Escola do Filtrim, Pedagogia da Autonomia do Paulo Freire, né? Aqui, Elaine Conte, Fake News, ó, legal esse aqui, Multiletramentos Digitais, o Fernando Hernandes, Transgressão e Mudança na Escola, a Jussara Hoffman, Avaliação Mediadora, que cai bastante, a Inclusão Escolar da Tereza Mantuan, que também, Tereza Eglé Mantuan, também é um clássico aí, né? Então, ó, é um edital bastante clássico, né? Com relação aí, os professores, né? Um edital bacana, Transgressão e Mudança, falei da Inclusão, Inclusão Escolar aqui da Mantuan, Pensando e Fazendo Educação de Qualidade da Mantuan, Os Sete Saberes Necessários à Educação do Futuro, Edgar Morin, um livro maravilhoso esse, né? A Juliana Fonseca, Vícolas e Habilidades, Currículo e Seus Desafios aqui, também, um interessante, Rosana, Inclusão na Prática, Demerval Saviani, né? Professor da Unicamp, Escola de Democracia e História, das Ideias Pedagógicas, né? O Tomás Tadeu, Documentos de Identidade, o Tardif, Saberes e Docentes e Formação Profissional, e Como Aprender e Ensinar Competências do Zabala. Aí vem aqui os específicos, né? Três Gerações de Avaliação do Bonamino, Prevenção e Resolução de Problemas, Interação Escola e Família da Regatieri, né? Margarete, se eu não me engano, Regatieri, tem no canal. Produção Escrita e Dificuldades de Aprendizagem, DOLS, Ensino Fundamental no Contexto da Educação Básica, Ó, Emília Ferreiro, Reflexões sobre Alfabetização, Luiz Carlos Freitas, Ciclo, Seriação e Avaliação, com livros que são bem conhecidos aí, né? Da Constância e Crianças Pequenas, Reinvento Orientimétrica, pulei aqui o Práticas Pedagógicas e Matemática, Educação Matemática, Cates Mouli, Ler, Escrever e Resolver Problemas, outro clássico, Estratégias de Leitura, da Isabel Solé, também Aprender a Ler e Escrever, da Ana Teberós, Tereza Colom, também aí muito comum, e claro, esse aqui eu vou falar, Projetos Didáticos em Salas de Alfabetização, vou mostrar o livro, ó, ele aqui, da Elane Vidal, querida Elane Vidal, que eu tive a oportunidade de estar no lançamento desse livro em 2014, tem até dedicatório, que é o querido companheiro Fabi Nassi, agradeço pela generosidade da Rede Cubatão, quando ela lançou esse livro, eu era secretário de Educação da cidade de Cubatão, Projetos Didáticos em Sala de Aula, da Elane Vidal, acho que eu vou fazer esse livro aqui, comentar, né, é fantástico, né, a Elane é maravilhosa, não preciso, não estou falando um elogio aqui, à toa, é maravilhosa mesmo, as letras falam, né, excelente profissional, metodologias para alfabetização da ZORZ, e aí professor de Educação Especial, Transtornos Invasivos do Desenvolvimento Infantil, Educação Especial, um olhar sobre a diferença, né, aqui, Atendimento Educacional Especializado, Pessoa com Surdez, um artigo aqui em PDF, Educação na Perspectiva da Inclusão Escolar, esse livro, tem a ver lá com o Ceará, se eu não me engano, é, sim, tem, né, Surdez, Implicações, né, do MEC, né, aí também aqui, Caminhando Juntos, Educação Especial, Libras, que língua é essa, Linguagem Surdez, ensino aqui para o pessoal da Educação Especial, né, o papel do outro na escrita dos surdos, e aí, livros aqui, bastante interessantes, nessa área, né, a surdez, um olhar sobre as diferenças, aqui, voltado para a área de inclusão, aqui, formulário para requerimento com o candidato com deficiência, ou solicitação de condição especial, tá, aqui, formulário para entrega de títulos, né, então aqui os detalhes da formulário para entrega de títulos, e é isso, gente, olha, tá aí um edital que vale a pena, né, eu sou suspeito que eu gosto, né, de Cubatão, ah, tem dificuldade lá, não sei o que, né, sempre tem, gente, sempre tem, dificuldades políticas, elas sempre acontecem, né, mas é um edital interessante, vale a pena, você fazer, é você que tá aí, ó, que tá acostumado a fazer banque ban, deixa eu fazer aqui, ó, vou mostrar o livro da Eliane, não é mentira, tá aqui, autografadinho, olha aqui, né, Eliane assinou, que bacana, livro que cai, tem também, tem também aqui, ó, se você quiser, vou deixar a dica aí, prefeituras, 800, 800 questões comentadas, né, aí, da Egoa, também, vou deixar o link aí pra vocês, caso vocês queiram adquirir, é bastante interessante, eu gosto de estudar com questões, né, então, deixando aí pra vocês, né, eu tô aqui, é, na região de São Paulo, aqui em Barueri, Santana do Parnaíba, né, mas acompanhando aí, muito de perto, Cubatão, sempre, sempre, né, tenho ido menos agora, porque no dia 7 de setembro, minha mãe faleceu, então, acabo, eu tava sempre aí, né, ia sempre pra casa da minha mãe, dormi lá, sexta-feira, é, mas infelizmente, o mês de setembro, trouxe essa surpresa desagradável pra toda a nossa família, mas, é, como, tristezas não duram para sempre, né, embora elas deixam suas marcas, é, em setembro foi um mês muito bacana pra mim, no final, né, não foi bacana por isso, mas, no final, eu tive alegria de, de saber os resultados dos últimos 5 concursos que eu prestei, pra supervisão, que é um dos meus focos agora, e eu passei tanto em barra, Barueri, Santana de Parnaíba, Peruíbe, passei também pra professor de sociologia em primeiro, passei em segundo pra supervisor de Santana de Parnaíba, passei em décimo, quer dizer, não saiu ainda as classificações, né, oficiais ainda, mas, pelos ranks que a gente faz em cima das notas, né, tanto o Barueri, quanto o Peruíbe, é, passei ali, um Barueri em décimo primeiro, provavelmente, né, pode variar pra mais ou pra menos, e em Peruíbe, provavelmente, eu devo ficar em primeiro lugar, então, é, muito legal, né, a gente conseguir, isso é, é, dedicação, é, o que eu falo, é possível, né, é possível você passar no concurso, a gente ouve muita gente que quer desanimar, é, ouvir, ah, você vai fazer esse concurso aí, é tudo carta marcada, já tá tudo certo, e meu nome tá lá, né, passei nos dois cargos que eu fiz, tanto pra diretor, quanto pra supervisor, nos dois eu estou aprovado, e aí falaram, não, que o pessoal que já tá lá, já tá tudo certo, vai entrar todo mundo, não aconteceu isso, então, se a gente fica dando ouvido, a um, a um, aos pessimistas, a gente também se torna pessimista, e deixa de crescer, né, então, eu falo, é oportunidade, a gente tem que batalhar, tem que buscar, e contem com o meu canal, eu vou fazer vídeo pra Cubatão, tá, vou porque é um compromisso meu, é uma cidade que eu gosto, então, dedicarei um tempo aí, para a cidade, já tem muita coisa no canal, né, mas vamos ver se a gente produz mais algumas coisas aí pra vocês, tá bom, grande abraço, e se inscreva, deixe seu like, seu comentário, né, sempre importante pra nós aí, produtores, no, no YouTube, tá bom, grande abraço, até a próxima.